Doutora, é normal sangramento vaginal na menopausa? Pensa numa pergunta boa. Primeiro, vamos relembrar o que é menopausa? Menopausa é definido quando a mulher fica já um ano sem menstruar. Então, firmou um ano sem menstruar, com todos os sintomas, características da fase de menopausa, FSH alto, fechou o diagnóstico, menopausa. Então, o diagnóstico é retrospectivo. É da última menstruação, inteirou um ano, menopausa. Não é normal, não queremos que a mulher fique sangrando na fase de menopausa. Via de regra, na fase de menopausa, a mulher já não tem níveis hormonais adequados. O estrogênio já está extremamente baixo. A testosterona está baixa, a progesterona está baixa. Então, nós não queremos que esta mulher apresente sangramento. Mas pode acontecer. Pode ser algo sério, tipo, por exemplo, câncer de endométrio, câncer do colo do útero. Mas também pode ser um sangramento só pelo que nós chamamos de hiperplasia endometrial. E dentre os fatores que levam a isso, está a obesidade. Por isso que, na fase de menopausa, a gente bate tanto naquela mesma questão. Exercício físico, controle do peso. Justamente para evitar algumas das condições clínicas que estejam associadas com este ganho de peso e com esta falta de exercício. Mas vamos lá. Se a mulher está na menopausa, então ela já tem um ano sem menstruar e ela já tem o FSH alto, ela tem todos os sintomas de fase de menopausa e ela apresentar sangramento imediatamente e avaliação ginecológica. Sua ginecologista vai examinar você, vai analisar se esse sangramento é do colo do útero, essa estrutura pequenininha aí que você já conhece, se esse colo do útero tem alguma lesão, se esse colo do útero tem algum processo infeccioso. Não achou nada no colo do útero. Ela vai continuar investigando. Então, ela vai pedir uma ultrassonografia transvaginal. O que queremos com a ultrassonografia transvaginal? Queremos analisar toda a estrutura uterina, queremos analisar ovário e endométrio. Queremos olhar a espessura, a grossura do endométrio. Lembrou o endométrio? A camadinha que descamava na fase menstrual. Só que agora nesta fase não é para ele estar espessado, grosso. O endométrio normal em mulheres na menopausa que não estão em reposição hormonal é até 4 milímetros. Passou disso, tem espessamento endometrial. Todo espessamento endometrial em pacientes que estejam na menopausa tem que fazer esteroscopia. Para justamente entrar na cavidade uterina com o esteroscópio, avaliar esse endométrio e mandar para análise. Para vir, então, o resultado estopatológico. Também neste mesmo momento, vai ver também os ovários, ver se não tem risco de nodulações. Então, eu te deixo esta informação. Mulher na menopausa com sangramento vaginal, avaliação ginecológica. Eu te deixo hoje esta informação. Se você tiver mais dúvidas sobre, deixa aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal. Vem fazer parte comigo. Um forte abraço e até breve.